O que é que veio aqui fazer? Vim aqui trazer uma encomenda para apoio da viagem que o meu filho vai fazer de Valdecâmbra à África Sul bicicleta. Onde é que ele vai nesta altura, sabes? O meu encomenda está no Senegal. E que encomenda é esta? O que é que o seu filho lhe pediu? O meu filho lhe pediu um porta-cargas, uns alfores, umas correias, um GPS, ele não pediu, mas eu pedi a ele para aceitar um GPS pago por mim, para eu estar mais ou menos controlado e saber onde é que ele anda. E tem alguma recomendação, algum recado que a gente lhe possa enviar? Tenha muito cuidado com as doenças, especialmente com a febre, a ébola, que está a ser muito perigosa, com as armadilhas que lhe podem criar, às vezes como criaram na outra viagem que ele fez, para ter muito cuidado com isso. E fica tranquilo, confia no seu filho. Que remédio? Tranquilo, estou, confio nele, mas preferia que ele não fizesse a viagem de bicicleta. Inclusive, prontifiquei-me a ir com ele neste carro, fazer o que ele queria, mas ele não aceitou. Era de bicicleta, era de bicicleta. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.